Vamos ver se está ao vivo. Vamos ver se está ao vivo. Não sei de onde vocês estão vendo a gente. E, por favor, coloquem as suas cidades aqui nos nossos comentários para depois a gente conversar diretamente com vocês. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que está aqui nessa live, a professora Rita, a Luciana, a professora Graça, o professor Tiago, que a gente vai fazer um super lançamento de um livro. Gente, o livro é Termos sobre a Superfície, elementos teóricos, metodológicos e terminológicos para a representação do conhecimento. Então, vocês já sabem, vai ser uma bibliografia obrigatória para muita gente. Então, eu vou lembrar todo mundo de se inscrever no canal aqui embaixo, seguir a gente lá no Instagram, WebConcibe, e também visitar o nosso site, o Informapédia, que a gente está com um super projeto com a UFRN, a Federal do Rio Grande do Norte, em que a gente fala sobre boas práticas feitas por bibliotecários, bibliotecárias em suas unidades de informação. E convido a você, bibliotecário que está nos vendo, os cientistas da informação, museólogos e arquivistas, se você tem uma boa prática, você fez uma inovação super legal e acredita que pode ser aplicada em outras bibliotecas, em outros lugares, manda para a gente que a gente divulga com o maior prazer. Então, gente, olha o pessoal de Porto Alegre, claro, né, gente? O pessoal de Porto Alegre aqui, nesse friozinho de boa noite, já boa tarde. Então, eu quero falar bem-vindos para todos os nossos telespectadores. E, sem mais delongas, vou aqui passar para o nosso professor Tiago, que vai mediar essa live. Vocês vão ter dois mediadores hoje, tá bom? E isso não é uma coisa ruim, é só agregação, né? Vai ser muito bom, professor Tiago, super professor. Então, vou aqui fazer uma apresentação para vocês. Tiago é professor adjunto no Departamento de Ciência da Informação da URGS, professor permanente nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação da URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Pará. Ele tem pós-doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, pesquisador em grupos de pesquisas da UNB, UFPA, UFSCar e URGS, e presidente eleito da ISCO, gente, até 2024. É depreditor, não sei falar inglês, gente, da revista Knowledge Organization, coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, PGIN, ou PPCIN URGS, até 2022, ano que vem. Membro da comissão editorial da revista Em Questão, uma revista super legal, e tem experiência na área de Arquivologia e Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas, abordagens linguísticas em Ciência da Informação e representação e organização do conhecimento. Então, professor Tiago, já agradeço a sua presença aqui e passo a palavra para você. Fica à vontade para apresentar as superstars de hoje. Bom, Débora, eu que agradeço. Eu estou aqui só num papel um pouco de animador de torcida, do livro da professora Rita e da Luciana, o qual eu já faço aqui logo de início a apresentação, da professora Rita, da Luciana e da Maria da Graça, que é quem faz o prefácio do livro, e foi orientadora das duas autoras. Então, a professora Rita é professora de Junto do Departamento de Ciência e Informação e do Programa de Posibilização e Ciência e Informação da URGS, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade do Valor dos Sinos, mestre em Comunicação e Informação pela URGS e bacharel em Bruteconomia pela URGS. Ela é chefe, atualmente, ela é chefe do departamento da URGS, pesquisadora no grupo de pesquisa Organização e Representação do Conhecimento, abordagens linguísticas em arquivos e bibliotecas, o nosso grupo de pesquisa. A Luciana Monteiro Klebs, ela é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e PhD Candidate da Luvin, na Bélgica, ao qual ela faz o doutorado em Cotutela. Mestre em Linguística Aplicada e bacharel em Bucreconomia, pesquisadora do Meaningful Interactions Lab, na Bélgica, dos grupos de pesquisa Organização e Apresentação do Conhecimento, abordagens linguísticas em arquivos e bibliotecas do PPG-SIM da URGS, Comunicação Científica do PPG-COM da URGS. Temas atuais de pesquisa dela incluem a interação humano-computador, mediação logarítmica, mídias sociais, sistemas de recomendação e variação terminológica. E, por fim, a professora Maria da Graça Krieger, ela é licenciada em Língua Portuguesa e Literatura, ela também possui graduação em Língua e Literatura Latina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrada e doutorado na área de Linguística e Semiótica, pós-doutorado em Terminologia, e ela foi presidente da Rede Ibero-Americana de Terminologia do PN de 2004 a 2006, além de exercer várias outras funções como membro de comissões científicas, de conselhos editoriais, possui várias publicações na área de Terminologia e Lexicografia, possui experiência na área de Língua Portuguesa e Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas, Terminologia, Lexicografia, Lexicografia Pedagógica, Terminografia, e é pesquisadora do CNPQ nível 1B. Professora Maria da Graça, então, passo a palavra para você, e depois a gente continua aqui nessa conversa com as autoras. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço imensamente essa honra, essa oportunidade de estar aqui hoje. eu quero dizer que o lançamento de um livro é sempre um momento muito especial na vida de alguém, porque representa o resultado, a organização de um trabalho grande, de uma grande dedicação. e eu estou feliz de ver aqui que duas minhas ex-alunas, mas que sempre se tornaram, que continuam sempre perto e que sempre amigas, fizeram esse livro tão importante e tão bonito, que tem um título muito especial, Termos sobre a Superfície. Eu poderia falar do livro, mas elas mesmas vão falar melhor, mas eu quero dizer que é um trabalho que quebrou certos paradigmas. é um trabalho pioneiro no sentido de reunir, de não ter medo de quebrar uma certa rigidez que existia, ainda existe, mas na área, ouso dizer, na área da organização de tesouros, de recuperação da informação, e adentraram na compreensão de como a língua funciona, de que língua é essa, na verdade, como a terminologia funciona, porque eu também costumo dizer que não há comunicação profissional sem termos técnicos, isso inexiste, nós não podemos imaginar que dois engenheiros, dois informáticos, duas pessoas da ciência, da informação, dois linguistas, dois médicos, quem for, se estiverem conversando sobre a sua área, que não vão usar nenhum termo técnico, isso não existe. Então, a terminologia é de uma importância muito grande, e hoje a gente tem o impacto também de uma terminologia que ultrapassou também os muros dos gabinetes, do mundo fechado, dos especialistas das áreas, e passou para o outro lado, para o outro lado, que é, enfim, hoje nós vivemos o universo da comunicação, nós vivemos o universo de novas ciências, enfim, de novos horizontes, não só científicos, como tecnológicos, e isso mostra também a presença de uma terminologia que tem várias dimensões, várias dimensões. e essas duas meninas, eu vou dizer, mesmo vindas de outras áreas, se interessaram por isso e trouxeram esse livro, que elas vão apresentar os conteúdos e que mostram, de algum modo, de que maneira, eu vou dizer, uma área, como a terminologia de fundamento linguístico, que significa dizer de fundamento linguístico, pode oferecer. O fundamento linguístico aqui é a ideia de que o termo é um elemento natural das línguas naturais. Se pensava, muito tempo antes, que a terminologia fazia parte de uma língua à parte, e realmente as chamadas nomenclaturas técnico-científicas foram cunhadas propositadamente pelos cientistas a partir do século XVIII com a ideia de criar uma língua à parte, uma língua que não se misturasse com o comum dos dizeres, porque a ciência não permite ambigüidades, porque a ciência não permite segundos sentidos e sim um sentido preciso, porque a terminologia se caracteriza pela dimensão conceitual acima de tudo. Bom, mas isso não se manteve, esse ideal de uma língua à parte não se manteve, não se manteve um léxico também, um conjunto de palavras de uma língua formado, no caso, do chamado léxico especializado, formado por elementos do grego e do latim, como nós temos algumas áreas que assim permaneceram e fazem ao máximo, como é o caso da área médica, com nefrologia, cardiopatia, hipertensão, hipotensão, como o termo, ele, de algum modo, ele explica a si mesmo, o seu próprio conceito está plasmado na forma linguística. Hoje, isso não se mantém, nós temos termos de várias áreas do conhecimento que são absolutamente semelhantes às palavras do léxico comum, do léxico, do léxico geral. E, então, se tem aí um campo de trabalho de uma pesquisa grande que mostra vários aspectos e de que forma levou as pessoas da ciência da informação a se interessar por isso, porque se houve algum impacto também das novas tecnologias da informação, uma das áreas, acredito, mais atingidas é a área da ciência da informação, porque as pessoas desapareceram todo o tempo que a gente ia à biblioteca e pedia para a bibliotecária e eu achava aquilo muito bom, eu queria saber o que existe aqui de um trabalho, eu quero fazer um trabalho assim, o que tu podes me ajudar e tal, isso não existe mais. A figura de quem oferece a informação é alguém que está por trás de uma imensidão de informações e de uma, o desaparecimento das individualidades que esse nosso mundo leva. Vocês sabem disso muito melhor, do que eu, mas foi a busca de uma compreensão desse fenômeno, como tratar isso e transformar em algo de importância e produtivo para a busca da informação, para a organização dos sistemas de informação. Isso que elas procuram, fizeram e que está aqui plasmado nesse livro, que muito me honrou fazer esse prefácio, porque elas realmente, assim, eu nem lembrava que eu que tinha de decisão, vamos fazer um livro disso, porque eu não sou dessa área, mas me pareceu que não havia nada disso, absolutamente nada disso, que é absolutamente um tema pioneiro e que traz um conhecimento linguístico de uma forma acessível e mostra, sobretudo, as relações possíveis da terminologia de fundamento linguístico com a ciência da informação. Eu acho que isso que eu quero dizer é que eu desejo muitas coisas boas e tenho certeza do sucesso desse livro. E eu quero, eu pensei se eu diria isso, mas vou dizer como é que eu quero fechar esse momento, que é um momento de alegria, é um momento importante, e também um momento afetivo, porque um professor só é professor porque ele tem alunos, e alunos que valem a pena é o que dá mais razão ao que se tentou fazer ao longo de alguns anos. Quando eu decidi que então ia fechar 50 anos de trabalho, e também na minha casa não pode, não, não chega, nada, não chega nunca, mas formalmente eu saía da universidade e saía primeiro, fiquei 33 anos na URGS, depois um outro tempo grande na Unisinos, onde elas foram minhas alunas, e eu ganhei um dia de muitas alegrias, de surpresa na Unisinos, que os meus alunos, as minhas alunas se reuniram e me fizeram uma homenagem, eu tenho que dizer. Bom, por que eu estou falando disso para concluir? Porque hoje de manhã eu já vou explicar, hoje de manhã, como eu disse, eu participei de um evento também na área de ciência e informação organizado pela Universidade Federal do Ceará. e eu vi hoje pela segunda vez que na Universidade Federal do Ceará eles criaram um protocolo de apresentações das pessoas, coisas que nós não fazemos em geral, que protocolo é esse? Cada um se apresenta como o primeiro rapaz que falou, eu sou assim, eu sou de cor negra, eu tenho olhos assim, eu estou vestindo uma camisa azul, não me lembro mais que cor, cada pessoa falava de si, falava da cor do seu cabelo, da cor da sua pele, bom, eu não vou falar nada disso porque não é o nosso caso, mas eu falei daquele momento da homenagem porque aí eu resolvi assim, naquele dia eu ganhei dos meus alunos que me foi dado pela mão da Luciana esses brincos que eu estou usando. eu gosto muito de brinco, não? E ela me disse, professora, eles têm formato de asas, eles representam as armas que a senhora nos deu para que a gente possa voar agora. Bom, isso é uma liga enorme para um professor. E nesse caso, dessas duas moças, eu tenho certeza que o voo é muito grande, o voo é muito longo e merece todos os nossos aplausos. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Bom, a sua fala foi muito importante, acho que por conta do momento mesmo, porque a gente está num momento de consagração das duas, eu acho que as duas têm uma trajetória e eu falo isso como alguém da área de organização, são duas trajetórias únicas, porque a Rita foi fazer o doutorado na linguística com o mestrado na área de informação e a Luciana foi fazer o mestrado na linguística e agora volta fazendo o doutorado na área, ainda que esteja na comunicação, na informação é muito mais informação do que comunicação. Então, assim, e é uma trajetória única e eu digo assim, a gente precisa de mais gente com essa trajetória na área de organização e representação, justamente pelo resultado que a gente vê aqui no livro das duas, enfim, realmente é muito importante esse momento e eu fico muito feliz de estar aqui, de poder participar. A gente passa aqui, a gente tem algumas perguntas para a gente começar a fazer aqui sobre o livro. A primeira coisa que eu queria perguntar, Rita, é como surgiu a ideia do livro. Eu acho que já tem um pouco aqui esse contexto, realmente, que a cola da discussão é a professora Maria da Graça, toda a expertise dela na área de terminologia, mas eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Então, primeiro, começar agradecendo, professora, como a Lu, eu fiquei emocionada com a sua fala agora. Então, quero começar agradecendo o espaço, primeiro, para a Débora, pelo WebConsim, ao Tiago, que é um parceiro de pesquisa, que apoia há muito tempo, e muito a sua participação aqui nessa live hoje, por ter feito o prefácio do livro, e a ideia de surgimento do livro foi, sim, muito, por inspiração da professora Maria da Graça, né, porque eu e a Luciana, a gente tinha, já nos conhecemos da própria Faculdade de Biblioteconomia, a Lu, né, foi minha aluna também, e essa proximidade com pesquisa, né, enquanto eu estava fazendo doutorado, a Lu estava fazendo mestrado, ambas orientadas pela professora Maria da Graça, e, então, a gente tinha sempre muitas discussões, muitas conversas sobre as nossas pesquisas, né, fizemos o nosso grupo de pesquisa com orientação de alunos e outras temáticas, como a própria questão da análise de logs, que a Lu também já trabalhava, então, logo depois da defesa, quando a Lu concluiu o mestrado, e após a fala da Graça, a gente realmente começou a pensar, e a partir disso a gente passou a se reunir, e eu acho que o importante, assim, né, de mencionar do livro, é que ele não é, claro, ele tem muito da minha tese, da dissertação da Lu e dessa inspiração, mas ele foi todo reescrito, não é o mesmo texto que tem, né, porque a minha tese está disponível, tanto no repositório da Unicinos como no Lume da URGS, a dissertação da Luciana também se encontra nos repositórios, então, e está disponível para todos, mas não se trata do mesmo texto, né, nós realmente trabalhamos juntas, nós pegamos capítulo por capítulo, nós nos reuníamos, né, pelo menos uma ou duas vezes por semana para reescrever cada capítulo dessa obra, né, desse, então, acho que, e foi assim que ele nasceu, ele demorou um pouquinho porque a gente teve muito esse cuidado de revisar tudo, de reescrever, de buscar uma linguagem que fosse acessível, pensando, tanto nos alunos de agradação, mas não só, ele é pensado para todos que se interessam por terminologia, para que vão ter esse primeiro contato com a temática de terminologia na área de ciência da informação, então, trazendo essa interface, buscando uma ordem lógica do próprio encadeamento dos textos para que a gente chegasse a esse resultado, né, então, mas foi assim que nasceu o livro. Tá ótimo, agora passando a palavra para a Luciana, porque é o título, né, é o título que chamou bastante atenção de vários nossos alunos, né, Rita, quando foi aquele início, quando foi fazer iniciar a divulgação, né, então, Luciana, por que o termo sobre a superfície? Por que esse título? Olha, primeiro, eu queria dizer que não é justo, tá, eu tô, eu tô trancada em casa terminando a minha tese, eu não me maquio há meses, e aí, quando eu coloco máscara de cílios, a senhora me faz chorar, não, não é bacana isso, tá, muito rude esse gesto, mas fora de brincadeira, eu queria dizer que eu tô muito feliz, muito honrada, e, e, em ter vocês todos aqui, a Débora também, que nos, que nos acolhe, né, com tanto, com tanto carinho nesse canal incrível, que fez um trabalho incrível também durante a pandemia, é, o título, né, ele também tem um pezinho, na minha experiência, lá no meaningful interactions lab, no mint lab, que trabalha muito com interação humano-computador, e eles têm essa prática de pegar esses títulos que são um pouco mais, que fica na cabeça, assim, sabe, então, eu falei, vamos tentar achar uma metáfora que nos, que nos, que ajude a explicar o que que tem nesse, nesse material, então, ele tem uma explicação teórica, né, teórico-metodológica, porque eu vou falar depois de metodologia, mas os principais métodos que a gente utilizou na parte empírica do livro, eles são a lexicologia da verticalidade, né, do Wichter, do Sigurd Wichter, Wichter, perdão, e são a análise de logs. A lexicologia da verticalidade, ela é uma, uma, uma metodologia de pesquisa usada na linguística para entender a variação conceitual, né, então, na nossa parte de variação conceitual do livro, a gente fala de verticalidade, então, um conceito, ele, ele pode ser entendido mais profundamente por um especialista e menos profundamente por alguém que é um leigo ou semileigo naquela área. E a análise de logs, ela utiliza termos, expressões de busca dos usuários, que fica, que é uma coisa que vai ficar, vai ser trabalhada por trás da interface, né, então, por trás daquela superfície da tela. O bibliotecário, o pesquisador da tecnologia, alguém que trabalhe com esses métodos que a gente está propondo aí, propondo não, que a gente trabalhou nesse livro, ele vai pegar coisas que o usuário colocou e que ficou lá para eles, para a equipe técnica. Então, ele recupera isso e aí vai fazer a análise linguística, terminológica, da ciência da informação para a recuperação da informação. Agora, enquanto a gente estava aqui ouvindo a Graça falar, me ocorreu que tem ainda um outro sentido, que é o que está por baixo do relacionamento orientador e orientando, que é de afeto, né, e que existem vários tipos de relacionamento, mas com a Graça, com toda certeza, é de muito, muito afeto. Então, isso também está sob a superfície, mas é tão importante quanto o que está acima da superfície. Então, essa é a explicação. está ótimo. E para mim ficou evidente, inclusive, o privilégio aí que foi ser orientando da professora Maria da Graça. Com toda certeza. E agora, Rita, como você vê a contribuição teórica do livro, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante. Eu já imagino um pouco a resposta, porque fica evidente a contribuição, tanto teórica quanto metodológica, para a área de organização do conhecimento. Dado a lacuna que a Graça já disse que existia e ainda existe, né? Porque a gente perdeu muito do vínculo com a linguística na organização do conhecimento à medida que a gente se apropriou muito das discussões da tecnologia. Então, Rita. Obrigada pela pergunta, Thiago. Eu vou pedir para a Débora colocar o sumário ali para nós, compartilhar o sumário, que aí a gente fica mais fácil para eu ir comentando e também para o pessoal ir conhecendo o livro, né? Mas, como eu tinha começado a comentar na minha fala anterior, ele foi pensado mesmo, né? Para ter todo esse encadeamento desde a organização do conhecimento, de aspectos mais gerais da terminologia, e ele vai caminhando para aspectos mais para um aprofundamento, né? E exemplos de aplicação, né? A contribuição teórica do livro é realmente nesse sentido de trazer numa linguagem que a gente fez um esforço o máximo possível de se tornar muito acessível e, na medida do possível, eu suspeita para dizer, mas gostoso de ler, né? Eu acho para mim, ler sobre terminologia sempre é um prazer, mas eu talvez sou suspeita para falar, mas, então, ele começa com a visão da área de organização do conhecimento, trazendo a área de organização como um contexto, né? Para, e no primeiro capítulo, então, no segundo, a gente traz as questões de recuperação da informação, então, o impacto da variação terminológica, né? Porque a variação, ela vai ter um impacto muito grande nas questões para a recuperação da informação, depois a gente passa ainda com aspectos bem teóricos, mas nessa reflexão sobre palavra, termo e descritor, porque não me parece, assim, no convívio com os alunos, com a pesquisa, era algo que sempre ficou muito claro que, para que quem está tendo esse primeiro contato com a terminologia e ciência da informação, compreender, porque são fronteiras muito tênues, né? Entre palavra, termo, descritor, e para que se compreenda o impacto disso, como vou aplicar isso na vida, né? Da representação da informação, para a indexação do conteúdo das obras, como se analisar uma obra, entender essa diferença, né? Essas nuances entre palavra e termo e descritor, que é algo muito, né? A questão do descritor muito da ciência da informação, para nós parecia, assim, era que precisava ser dito, que precisava esse encadeamento, então, essa é uma preocupação. Depois, a gente passa para terminologia e termo buscando um aprofundamento, porque ali no capítulo, a gente traz, tenta só estabelecer essas fronteiras, né? E a compreensão do termo é muito importante para as questões de representação, de recuperação da informação, né? E, então, vejo que vai caminhando num sentido de, aos poucos, e aprofundando aspectos técnicos, né? Teóricos e aplicados. E, no quinto capítulo, a gente fala da variação terminológica, né? O que é o fenômeno da variação, ainda um capítulo também teórico, mas aqui a gente faz toda a revisão a partir, né? Da literatura sobre isso e também traçando aí essa, conceituando o que é uma variação conceitual, dialetal, funcional, o que é a variação denominativa, o que que, né, isso significa e, do ponto de vista teórico, né? E partimos, então, para os dois últimos capítulos, que são exemplos, né, aplicados de estudos de variação, um conceitual e um, né, que é o capítulo seis com variação conceitual, que a Luciana já falou um pouco sobre ele, e o sete de variação denominativa, então, a aplicação para entender como se dá a variação denominativa, pensando aí na elaboração de tesauros, nesse capítulo também se traz a análise de logs, né, que foi a metodologia que a gente utilizou, que eu já pesquiso há bastante tempo, e a Lu também, então, então, é nesse sentido, assim, ele começa simples e, simples, no modo de dizer, mas, começa, assim, bem teórico, devagarinho, mas, foi pensada essa linha, essa transição entre os capítulos para que quem estiver lendo consiga fazer esse encadeamento, então, as questões de variação, de terminologia, termo, variação, representação, recuperação de informação, perpassa, é o fundo de todo o livro, porque as temáticas vão se encadeando de maneira que um capítulo complementa o outro, né, e sempre nisso, muito presente, né, a professora Graça, eu sempre menciono, inclusive, nos meus alunos, né, que é, lembre o leitor, ajude o leitor, então, esse é um ensinamento que eu levo para a vida de sempre pensar no leitor e, e a gente procurou fazer isso, então, acho que essa é a contribuição teórica, né, do livro e como ele foi pensado no sentido de ser uma porta, assim, para quem está querendo trabalhar com a área de terminologia, organização do conhecimento, acho que é um bom começo, essa seria, penso eu, a grande contribuição. Perfeito, uma ponte mesmo entre as áreas, né, que essa ponte sempre existiu, mas às vezes não de forma tão clara como fica para a gente aqui, inclusive, já no próprio sumário do livro. Luciana, como você vê, então, a contribuição metodológica do livro, né, para a área de representação? Foi muito bom que a Rita já, de certa forma, já apresentou, né, o livro e o sumário, eu não vou me guiar pelo sumário, mas eu vou falar bem brevemente, quem já trabalhou comigo, me conhece, já teve aula comigo, sabe que eu sou muito prática, eu sou uma pessoa de mão na massa, eu vejo um problema de pesquisa, eu já fico pensando como é que eu vou, que método que eu vou usar, onde é que eu vou, onde é que eu vou achar uma forma de, adoro misturar, adoro interdisciplinaridade, buscar coisas daqui de lá. Então, nesse trabalho, nesse livro, a gente também teve essa preocupação de não só discutir, como, por exemplo, a discussão do termo, palavra, eu acho que é muito importante, realmente, não me lembro de ter visto algo nesse sentido, né, mas o bacana também é que nessa segunda parte do livro, a gente trabalha bem hands-on mesmo, a gente tem os nossos trabalhos empíricos de tese, dissertação, e a gente conectou eles, o meu trabalho de variação conceitual, especificamente, o trabalho de variação, denominativa, perdão, me fugiu a palavra por um momento, da tese da Rita, mas a gente, como ela mesmo disse, a gente tem experiência, né, de pesquisa em outros projetos, então a gente atualizou esses trabalhos com outros projetos de pesquisa mais recentes, a gente atualizou literatura também, e, mas principalmente a gente tem a lexicologia da verticalidade e a análise de logs, a análise de logs, como eu falei rapidamente, é mais focada no uso de expressões de busca para a gente entender a riqueza do vocabulário do usuário, né, então a gente, por isso também a nossa preocupação em fazer uma, não uma tradução, mas que a gente fizesse justamente a conexão entre essas duas áreas, porque para quem não é linguista ou que não trabalha com terminologia, a gente poder oferecer, olha, é isso que isso significa na ciência da informação, né, e a lexicologia da verticalidade, ela, ele é um trabalho, é um método que ele, não que, até onde eu sei, ele não existe em português, ele foi inicialmente publicado em alemão, aliás, eu queria mandar um grande beijo para minha colega do mestrado em linguística, a Carol Egbert, que fez a tradução, ela é professora de alemão, e fez a tradução para mim do material, porque ele, além de ser em alemão, ele era físico, então, sem chance de recorrer a Google Translator nem nada, então, ela fez essa gentileza de traduzir para mim, para que eu pudesse trabalhar também com o aporte da professora e pesquisadora Judite Freixa, que também trabalha com lexicologia da verticalidade, então, a gente, no livro, a gente oferece gráfico, passo a passo, as tabelas, como que a gente analisa, o que que, o que que significa, análise mesmo do termo e as classificações, seja denominativa ou conceituais, então, o, em termos metodológicos, é isso, a gente poder oferecer quase um manual de como começar, pelo menos, a pesquisa nessa área. Mas é legal que eu acho que agora a gente não precisa nem apresentar a estrutura do livro, que já foi. Obrigada, Rita. Agora, na verdade, a gente partiria para a Débora dizer o que que, enfim, a forma de adquirir o livro, né, talvez, eu posso colocar, Débora. Posso antes só fazer um comentário aqui? Claro, por favor. Posso fazer? Eu quero dizer também que eu aprendi muito com elas, eu aprendi muito, mas eu não sabia o que era logo, quando a Rita começou e dizia, porque os logos primeiro me explicam o que é isso, para eu poder, então, eu aprendi muito com esse confívio com a ciência da informação, e agora eu posso ver também, elas entraram tanto na linguística que elas falam com muita naturalidade de variação, por exemplo, eu costumo dizer que variação é alguma coisa que existe na cabeça de linguista, porque, de modo geral, não se ensina nas escolas o que é variação, então, acho que isso é importante, elas certamente fizeram essa relação que é algo que se aproxima da sinonima, mas que não é a sinonima, porque eu acho que a ciência da informação lida muito com a questão, e é um problema, a problemática da sinonima, a grande diferença da sinonima para a concepção de variação está justamente que os sinônimos são palavras da língua de sentido semelhante, não semelhante, aproximado, desculpa, sentido aproximado, tanto que eu posso substituir, de repente, um pelo outro, mas eu posso também, não significa que haja total precisão, mas eu posso usar o sinônimo e posso usar os sinônimos juntos, se eu quiser, por exemplo, dar uma ideia de reforço, quando eu digo aquilo é ótimo, excelente, eu estou indo na mesma direção, enquanto a variação é um uso da palavra que nós temos a mesma referência, nós temos o mesmo significado, quando se trata da denominativa, mas nós usamos palavras totalmente diferentes, isso é muito típico do regionalismo, a variação, nós vamos dizer aipim, bergamota, por exemplo, lá em cima vão dizer macaxeira e mexerica ou alguma coisa assim, não é? Então, na variação, nós temos assim, o mesmo referente e nós dizemos, damos um nome diferente à mesma coisa, a gente pode dizer isso, não é? com essa ideia da variação denominativa e, claro, que também com a lexicologia da verticalidade e a ideia de uma variação conceitual é que são níveis diferentes de conhecimento, não quer dizer que a gente tenha um conhecimento muito diferente, vamos dizer, quando um médico fala em gripe, nós falamos em gripe, mas nós não temos o mesmo nível de conhecimento, eu dou esse exemplo porque eu passei da minha casa dizendo, quando eu dizia assim, estou gripada, o meu marido que era médico dizia, estás com febre? Não, não estou com febre, então, tu não está gripada, porque gripe tem febre, está resfriada, então, o que a gente tem? Nós temos uma ideia de uma mesma referência, mas nós não temos o mesmo nível de conhecimento, não é? Então, a ideia é essa e isso está relacionado à sinonimia também, que é um universo que preocupa muito a recuperação, os sistemas de recuperação da informação, que foi o trabalho que elas fizeram e que os logs da Rita mostraram muito bem e a Luciana se aprofundou na área da avaliação que hoje elas falam disso como linguistas, na prova de que introduziram tudo. Eu só queria fazer essa conversa com vocês, porque eu acho que são focos importantes do trabalho, não? Era eu. Obrigada, Dada. Professora, eu ri naquela hora porque a gente tem uma disciplina aqui na Biblioteconomia da UFMG que todo o semestre a professora Célia, acho que vocês devem conhecer a professora Célia da Consolação. gente, é uma coisa assim, que ela sempre falava isso, gente, vocês têm, aqui para mim é mexerica e para vocês aí no sul é bergamota. E aí era toda aula, gente, manga da blusa é diferente na manga da fruta. Então eu ri, porque eu lembrei assim lá no início do curso e de como isso é muito presente na vida da gente enquanto bibliotecário, profissional da tecnologia, e cada vez mais, principalmente com as títulos. Eu acho assim, a fala da Graça é muito importante porque na Organização do Conhecimento é basicamente o que a gente tem trabalhado desde o fim dos anos 80, quando a gente tenta sair dos códigos gerais e vai para os sistemas de recuperação que vão buscar estabelecer domínios e representar domínios. E aí, na verdade, toda a complexidade de representação ela é linguística. ela não é do sistema, ela não é tecnológica, ela é linguística. E justamente a limitação é linguística, inclusive. Então, e aí é uma provocação mesmo. Na Organização do Conhecimento a gente tem pouca gente da área da linguística. A gente precisa de mais gente fazendo essa ponte entre a linguística e a área de organização. Num passado aí de talvez da geração dos meus professores, do professor José Augusto, do professor Maria Ângela Fujita, enfim, existe uma presença muito mais forte daquela geração com a tecnologia e da minha geração tem uma relação muito mais forte da organização com a tecnologia. Então, eu acho que quando a Rita e a Luciana no livro voltam e aí fazem isso com uma profundidade e com essa, acho que fica evidente esse esforço de tentar ser didático, Rita, de que o texto fique didático, isso é fundamental, isso não é fundamental só para a organização do conhecimento do Brasil, isso é fundamental para a organização do conhecimento, ponto, no seu contexto mais abrangente porque, e veja bem, a gente está, por exemplo, no caso da ISCO internacional, a gente está com uma chamada para pesquisadores do Conselho Científico da ISCO e a gente queria que tivesse gente da linguística, que dialogasse com o Conselho Científico da ISCO, não apareceu ninguém, então, existe realmente uma lacuna dessa proximidade, inclusive de pesquisadores que estão na organização do conhecimento fazendo essa vinculação, então, só aqui um comentário e aí também uma provocação em relação a isso. Ah, isso enriquece muito a nossa live, vocês são maravilhosos, gente, aqui é realmente para um bate-papo para o pessoal comprar o livro, vou dar aqui a nossa notícia, as super autoras estão dando um desconto de 15% no livro, mas atenção, apenas para esse link que está na nossa live, isso, a Lu está mostrando aqui para a gente o livro, toda a capinha linda, termos sob a superfície, então se você quiser adquirir o livro com 15% de desconto só no link aqui no nosso chat, tá bom? Clica aí, coloca os seus dados para a gente entrar em contato com você depois. E claro, a gente abro aqui para vocês, nossos espectadores, colocarem suas dúvidas, seus comentários, para a gente fazer esse bate-papo, para vocês tirarem alguma dúvida com as autoras, essa é uma oportunidade única, então fiquem à vontade. Enquanto isso, gente, eu vou passar aqui os comentários. A gente tem bastante gente aí do Sul, né? Porto Alegre aqui em peso, a Andréia do PPG Sim, Porto Alegre, que falou que já tem o livro dela, então, gente, cliquem aí no link para ser igual a Andréia e ter o seu livro em casa também. Eu, pelo menos, sou assim, gente, eu adoro livro físico. Eu não consigo, estou acostumando no Kindle ainda, mas o livro físico para mim é maravilhoso. A Natasha falando boa noite para a gente. A Sônia Caragnato está nos acompanhando, gente, a professora, então, não preciso nem de apresentações. A Edilane, a Edilane, falando muito, né, dando parabéns à professora Rita, à Luciana, aqui, de Educação em Ciências na URGS. Olha que legal, gente, eu nunca tinha visto esse programa. Tiago, quer falar alguma coisa? Não? O Samuel, dando parabéns também, privilégio de ter sido orientado por essas autoras, que são pura inspiração. Ai, que ótimo. Olha, gente, vocês viram que eu só ouvi vocês falando e eu já estou puxando o meu R. Eu sou, né, é aquela questão da variação, né, então, agora o meu R de Minas está do Sul. A Dirce falando aqui, parabéns, também quero impresse com autógrafo, hein? O Rafael Almeida mandando um parabéns, professora, e vários comentários aqui, gente. e para iniciar aqui, para incentivar o pessoal a conversar com a gente, eu queria fazer uma pergunta aqui, enquanto vocês, assim, mais um comentário, né, para vocês debaterem, assim, enquanto vocês foram falando, eu percebi que talvez o livro de vocês pode ser muito utilizado, principalmente, para curadores de chatbot, né, que a gente está vendo muito bibliotecários que estão atuando enquanto analista de conteúdo, de chatbot, analista de processos de chatbot, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que vocês veem essa questão nessas atualizações de chatbot, de WhatsApp, Facebook, que a gente tem visto muito. Se vocês veem mesmo essa ligação ou se foi uma loucura minha. Não, super. Não sei, Tiago, se tu queres falar. Não, não, não. Não? Eu queria comentar, eu tenho até mandar um abraço para a Cléo Diegues, que é uma colega também da linguística, que eu conheci lá no mestrado, e que trabalha com chatbot, mas ela não é da ciência da informação, ela trabalha no design de chatbot. E essa conexão, Débora, eu não tinha feito, olha que bacana, né, que legal, mas tem todo sentido, porque para construir um chatbot, você tem que construir uma ontologia por trás, que é o que aquela inteligência artificial vai usar para poder responder autonomamente, aquele ator, vamos dizer, pessoa, que está do outro lado. Então, o ator digital, ele vai se valer de um conhecimento que foi previamente estruturado, né, e aí o chatbot, ele vai atuar nessa interface ali. Super, super bacana, porque as pessoas também fazem perguntas para o chatbot, que às vezes ele não tem uma resposta, mas não é porque o conhecimento não existe, é porque ele não está acessível, porque ele não foi indexado com aquelas palavras. Então, super, super tem a ver, super tem a ver mesmo, assim. Muito boa conexão. Às vezes, eu até lembrei disso por causa que a professora Graça falou, às vezes vem aquele chatbot agora de ligação, né, ah, você é fulano de tal? E aí, às vezes, você fala, sou, aí ele, desculpe, não entendi a sua resposta. Aí você fala, né, porque às vezes você atende, bravo, né, a pessoa te liga, sei lá, 10 horas da noite, a pessoa não, né, o chat. E aí tem toda essa variação, aí eu falei assim, gente, acho que isso, o livro de vocês pode ser super para esses cursos que agora estão tendo, né? Então, bibliografia é isso, a gente tem profissionais da tecnologia, bibliografia, obrigatória para você que está querendo trabalhar com chatbot. E eu digo assim, que é uma super, está sendo um super mercado de trabalho, inclusive de taggers, né, que a gente vem, é curador, taggers, tem vários nomes para trabalhar enquanto um bibliotecário na organização e representação do conhecimento, né? Excelente, é isso mesmo, é muito bacana. A Natasha falou aqui, também quero um exemplar para mim, já utilizei para estudo e como referencial na tese, hein? Eu preciso ter na minha estante para consultar para sempre. Então, Natasha, pode colocar o seu nome no nosso formulário aqui para ter o seu desconto e ter o seu livro aí em casa. Natasha, querida, ela citou, Rita, acho que tu nem sabe disso, a Natasha citou exatamente aquele capítulo que você falou, né, de palavra, termo e descritor, ela usou na tese dela, que é uma tese da, da biblioteca, meu Deus, bibliometria, eu estou sem vocabulário hoje, da bibliometria, estudos de gênero, e ela usou justamente como um aporte teórico para fazer essas definições. Obrigada, Nath, primeira citação do livro. Ó, que lindo! Que honra! Que honra mesmo! Eu queria só complementar essa questão do chatbot, né, e entender, adorei a tua conexão com a temática, e porque estudos de terminologia, né, e os nossos estudos de logs também, a variação, enfim, tudo isso passa por esse, por essa necessidade de compreensão da linguagem do usuário, né, e, então, para quem está trabalhando, que precisa entender essas demandas, essas necessidades dos usuários, eu acho que é super importante entender de terminologia, de variação, observar como que os logs, a análise dos logs, pode nos aproximar desse usuário, que, como a professora Graça tinha comentado, né, no início da live, que a gente não tem mais esse usuário indo na biblioteca, né, e agora, nesse momento de pandemia, isso ficou muito mais forte, mas eu preciso estar perto desse usuário, eu preciso entender como ele está buscando informação, eu preciso saber essa linguagem, porque eu não vou adivinhar, não é sentado no meu, na minha cadeira, no meu escritório, que eu vou saber como é que está funcionando a linguagem, como é que o usuário está fazendo a recuperação, como é que ele está interagindo com o catálogo de biblioteca, com os repositórios, enfim, com as plataformas digitais de recuperação da informação, então, entender isso e buscar uma forma de compreensão da linguagem é uma área de conhecimento, a big data, né, os logs, a metodologia que a gente trabalha com análise de logs, ajuda a pensar, existem várias formas de trabalhar, certamente, mas o que a gente traz no livro é só um, talvez, um exemplo de ajudar as pessoas a pensar como é que eu trabalho com um volume tão grande de dados e o quanto isso é importante nesse momento, porque a nossa vida está cada vez mais digital, nós estamos na indústria 4.0, 5G, a gente está gerando dados, esses dados estão sendo catalogados, as pessoas precisam estar preparadas, né, os bibliotecários, os arquivistas, os museólogos, né, os profissionais da área de ciência de informação precisam ter esse preparo para como eu vou trabalhar com esse volume cada vez maior de informação que a gente gera, esses dados, veja, o 5G, né, as cidades inteligentes, como é que vão ser organizados esses dados? Porque não adianta dados sobre dados, eu preciso de alguém que saiba interpretar os dados, para que não aconteça isso, isso que tu mencionou com a questão do chatbot, porque se só os dados jogados, sem que alguém consiga interpretar e dar sentido e organizar esses dados para que eu tenha compreensão e possibilitar tomadas de decisão, né, eu tenho que ter essa expertise de fazer essas análises e dar sentido a eles para que eu possa tomar decisões. Então, é uma área, assim, que para, como eu disse, estou suspeita para falar porque sou apaixonada por isso, mas é importantíssimo para a gente como mercado, pensando em futuro, em tendências, em mercado de trabalho, em atuação profissional. Então, é um... Obrigada, Débora, por ter feito essa conexão. Esse vínculo é fundamental, na verdade, porque se a gente for pensar, por exemplo, nos sistemas de organização tradicionais, né, eles foram pensados para informação analisada, né, então, quer dizer, foi pensado para o artigo, foi pensado para a terminologia de um determinado domínio de conhecimento, que já tem, como a professora Maria da Graça disse, que já tem todos os problemas linguísticos tradicionais da terminologia especializada. Agora, imagina num contexto que, na verdade, hoje a gente vai ter, enquanto profissional, né, e aí como mercados esses que a Débora acabou de destacar, que a gente vai ter que lidar com os dados, ou seja, com as informações que não foram previamente analisadas e estruturadas no artigo científico, né, então, quer dizer, a gente vai ter que lidar com os dados brutos de uma pesquisa científica, e aí a gente vai precisar que os sistemas de recuperação funcionem para esses, para isso, né, então, quer dizer, se a terminologia, se a discussão terminológica, ela era fundamental para o desenvolvimento dos sistemas de organização tradicionais, lidando com informação previamente analisada, né, por um autor, né, quando a gente vai para o universo dessa informação não analisada ou dos dados brutos de pesquisa, por exemplo, né, então, a questão terminológica vai ser mais fundamental ainda, porque a gente está lidando com uma gama, né, com uma quantidade de dados de pesquisa, e não só de pesquisa, muito maior, né, então, e os sistemas têm que dar conta disso, os sistemas que a gente modela e os domínios também. E considerando ainda que agora a gente está em todo movimento de ciência aberta e de dados abertos também, né, é isso que o professor Tiago fala, e, assim, tem vindo uma pressão, principalmente das agências de fomento, para que tenham planos de gestão, e eles pedem metadados, dados, o que que a sua pesquisa está falando, e, às vezes, assim, eu já brinquei em várias lives, que, às vezes, a gente não sabe dar palavras-chave para os nossos próprios artigos, é incrível, assim, você vai ver, às vezes, o artigo, você fala assim, ah, deixa eu ver aqui a palavra-chave, que ele falou, aí você fala assim, olha, eu acho que talvez essa tivesse mais a ver, ou então essa aqui não está muito, e é a questão, assim, é mesmo disso, dessa questão dos termos, dos descritores, esse capítulo aí, eu vou ter que ler mais de uma vez, diferença entre palavra, termo, descritor, porque, assim, na área da saúde, por exemplo, eles têm o DEX, que é um descritor de vocabulário controlado, mas nem todas as áreas têm a mesma estrutura que o DEX, né, então aquilo ali é uma referência para todas as áreas, eu acredito, né, e a professora Rita falando sobre cidades inteligentes, eu ouvi em alguma palestra que eu fui de tecnologia, de que antigamente nós éramos números, mas agora nós somos termos, nós somos descritores, nós somos palavras, é por isso que as pessoas nos, né, assim, a gente era um número, ah, o número 1 milhão, 700 e não sei quanto, agora não, agora a Débora é o que? Ela gosta de ver vídeos de gatinhos fofinhos pulando, então a Débora agora é gatinhos fofinhos, não é? A Luciana queria comentar alguma coisa? Isso que você está falando, Débora chama profiling, né, que é definir uma pessoa por palavras-chave, que é o que eu estou pesquisando agora na minha tese também, como é que os sistemas de recomendação usam esses termos aí, para nos direcionar a certos caminhos, mas isso é outra lógica. Eu sou toda direcionada mesmo. A Isabel Pereira falou que as expressões de busca presentes nos logs representam a terminologia em vivo, vivíssimo, eu diria. Trabalhar com logs é apaixonante. Aí, abro para vocês comentarem que eu não sei nada de logs, eu preciso, igual a professora Graça, de uma aula só sobre logs para entender. A Isabel, um amor, a Isabel foi me orientando do mestrado e trabalhou com logs também, né, porque meus alunos estão trabalhando com logs e terminologia, não sei porquê. mas, e é isso, é que os logs, eles são, né, pegadas digitais, né, tudo que a gente faz fica registrado nos logs, então, se o servidor foi, de um, se o sistema de recuperação da informação estiver formatado para guardar essa informação, você vai ter acesso a elas a partir dos logs, então, consegue ver muito claramente as necessidades de informação, as demandas do usuário, como ele se expressa, o que ele está buscando, né, quando ele reconstrói, dependendo do log que se tem acesso, como ele reconstrói essa busca, os primeiros não tendo mais genérico ou muito específico, ou começou com um muito específico, não recuperou, busca um mais genérico, ou faz perguntas, que é uma coisa muito interessante, na minha tese que trabalhei com a área do direito, observar que cada domínio, cada área, e também, não só na minha tese, mas os alunos que eu venho orientando de outras áreas, e a gente percebe muito claramente as características de cada domínio, né, então, na área do direito, a busca pelo número das leis, que é algo que, quando se faz a indexação, muitas vezes, lá na biblioteca, as pessoas não indexam como assunto o número das leis, colocam apenas como o título da lei, mas as pessoas buscam, quem é da área jurídica, ela busca pelo número da lei, né, então, tu descobre essas coisas pela análise dos logs, e como a gente está afastado dos usuários, essa é uma maneira de tu seguir acompanhando como esse usuário se comporta, como ele vai buscar a informação, porque a gente não tem como a maneira de a gente ficar acompanhando, então, essa linguagem e poder trazer isso para os sistemas de informação e adaptar isso para a realidade do usuário, para que ele se torne mais fácil essa recuperação da informação, né, então, os logs nos trazem esse universo que é o do usuário e onde eu não tenho mais esse usuário face a face para conversar com ele, então, é importantíssimo, né, trabalhar com os logs. Obrigada. A gente passa a palavra, Débora, eu acho que... Ai, gente, eu estou adorando, e olha que eu não sou nem, eu não, eu vou ter que fazer, eu acho que vocês me deram uma ideia aí, acho que eu vou fazer o doutorado aí na URGS, hein, talvez eu faça na área de organização, será? Essa área vicia, hein, quem entra, começa a trabalhar com organização, não conhece mesmo. Quem entra na organização não sai mais, nunca mais sai, nunca mais. Ai, mas é, vocês vão falando, a gente vai falando, gente, faz todo sentido, a vida começa a fazer sentido, né, tipo, por que quando eu digito chocolate aparece alguma coisa e não outra, né, ou então, ai, gente, tô aqui toda, igual o pessoal diz, minha cabeça toda fumaçando, cheia de ideias e coisas, de que a gente precisaria de uma outra live só para conversar sobre organização, logs, e todo esse universo que vocês têm mostrado para a gente. Ó, o Sidney até comentou aqui, depois dessa explicação da Rita, me sinto um expert em log, em log, sucesso. Eu também, agora eu até entendi um pouco, mas era melhor um curso, né, Sidney? Quem sabe a Rita e a Luciana não fazem um workshop para a gente? Nossa, vamos pensar. Olha aí, olha aí. se eu não me engano, o nosso enancível vai ser aí, né, ano que vem. Vai, só estou lançando umas ideias. Não dá nada, né? Mas é isso aí, teremos enancível em Porto Alegre e torcendo para que tudo dê certo, que a pandemia seja presencial para a gente poder estar perto, né, finalmente, abraçar, ver os nossos colegas, nossos amigos, porque a gente está sentindo muita falta dessa... Estamos próximos, mas estamos distantes, né? Então, essa presença, esse abraço está fazendo... Faz falta, né? É. O Roberto Monteiro falou, parabéns às autoras e um beijo carinhoso para a minha filhada, Luciana. Ai, que fofo, né? Meu Dinder, minha mãe também, eu sei que está online, acho que é o meu marido. Espero que tenham conseguido acompanhar que não fosse muito juridiqueza aí, né, entre aspas. Obrigada pelo carinho e pela presença. Samuel, comentando aqui, Logs é vida. Parabéns às autoras. Gente, eu vou então, encaminhando aqui para o final, a vocês, nossos espectadores, podem mandar um comentário, porque essa live vai ficar gravada no YouTube e caso vocês tenham alguma dúvida em específico, falo para vocês seguirem, a Luciana e a Rita nas redes sociais, ou às vezes mandar um e-mailzinho institucional, é sempre bom, é assim que a gente começa uma grande parceria, né, de científica ou de amizade. Primeiro, gente, para ir encaminhando aqui, queria lembrar vocês dos descontos de 15% que vão finalizar, gente, a Luciana mostrando de novo a nossa capinha, eu vou finalizar os descontos com 15% assim que a gente acabar essa live, então corre lá se você quiser mais de um, mais de dois, mais de três para poder presentear e se você faz parte de um grupo de pesquisa, apresentei seu orientador, eu estou orientando com o livro. Olha, final de ano está aí, não é? Aposto que tem vários amigos secretos, livros ocultos por aí, fica de dica para ser bibliografia. Então, gente, primeiro, assim, já finalizando, né, queria agradecer muito a Luciana, a Rita, ao Tiago, à professora Graça por terem aceito vir aqui compartilhar um pouquinho dessa história, né, porque é uma parte da história de vocês, um livro, igual a professora Graça falou, é um super passo para um pesquisador, então queria agradecer a confiança que vocês tiveram ao WebConcib, e claro, foi uma honra estar aqui com vocês, igual eu falei anteriormente, agradeço muito a vocês, e agradeço principalmente para vocês darem esse gasto para a gente, que às vezes não é da organização e da representação, mas a gente fala assim, poxa, é uma área super interessante, super legal, e um dia eu vou ter o currículo igual de vocês, espero, estou trabalhando para isso, você talvez presidente da ISC, igual o professor Tiago, será? Um dia, não é? Aqui, vocês são, são assim, ídolos, são inspirações para muitas pessoas, então, falo que essa live vai ficar gravada, o Tiago, faz cada, são inspirações, estão ajudando aí a ciência da informação e a biblioteconomia, a linguística, a tecnologia, e claro, a comunidade como um todo e a nossa sociedade, então, queria agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui nessa segunda-feira, queria agradecer você que nos assistiu por uma hora, estamos terminando aqui e convido vocês que mesmo sem desconto, comprem o livro depois, é depois, às vezes vocês conversam com a Luciana, com a Rita, sempre tem essas opções, a Dice falando aqui, diálogo importante e inspirador, parabéns e muito sucesso, aí eu adoro quando o pessoal vai se encontrando nos comentários, então, gente, passo de novo a palavra ao Tiago, a Luciana, a Rita e a professora Graça para uma palavra final de um minutinho para a gente terminar a live, pode ser? Então, fiquem à vontade, professora Rita, pode ir aí depois a Lu, o Tiago e a professora Graça para a gente finalizar com chave de ouro, o que vocês acham? Acho ótimo, então, sim, eu quero mais uma vez agradecer, Débora, pelo espaço, o Tiago, pela parceria, pelos comentários, sabia que ia ser ótimo para a participação aqui com a gente, a Lu, porque é minha companheira de pesquisa e a gente segue juntas nessa pesquisa e tudo mais, mas eu quero agradecer de todo o coração muito carinho para a professora Graça e dizer para a senhora que a senhora nos inspira, sabe, os brincos que a Luciana, o que ela te disse no dia da sua homenagem é isso mesmo, a senhora nos deu asas e a gente está voando com elas e eu sempre falo muito da senhora em todas as minhas aulas, então, meus alunos sabem que eu sempre vou estar a professora Maria da Graça nas aulas de terminologia, porque essa relação de professor, com os alunos para nós, o orientador sempre fica no coração e eu só posso agradecer tudo que aprendi com a senhora e eu tenho certeza que todos os seus orientandos certamente concordam comigo que é isso, a senhora nos inspira mesmo, é um exemplo que a gente segue para a vida, então, obrigado a todos que assistiram, obrigado a Débora, obrigado a Tiago, obrigado a Lu, obrigado a Graça. Agora sou eu? Como é que eu falo depois disso? Não tem como, mas eu queria só agradecer e dizer que eu estou muito feliz de ter esse momento com vocês e de muito afeto, muito carinho tanto com quem está aqui na live quanto com quem está também fora e nos assistindo e mandando carinho para a gente também. um grande beijo e a gente se vê por aí. Bom, eu agradeço estar aqui nesse momento importante para a carreira da RIC e para a carreira da Luciana, eu fui privilegiado de poder partilhar esse momento e, enfim, agradeço o convite, agradeço a conversa, a parceria das duas no nosso grupo de pesquisa, enfim, tudo que a gente tem feito desde outubro ou setembro do ano passado com a pandemia que a gente voltou o grupo de pesquisa a ter mais reuniões, mais ativo e trabalhar junto. Não é isso? Se a minha vez, eu estava pensando também como a Luciana o que eu digo agora, porque eu acho que quando a gente reúne conhecimento e vocês mostraram um grande conhecimento e aqui eu também quero prestar a minha homenagem a quem trabalha na área da ciência e da informação, é muita coragem, é muita importância e a gente aprende muito com vocês. Mas quando a gente reúne assim o conhecimento e a afetividade, isso mostra que vale a pena viver e eu lembrei, estava pensando nesse momento em Fernando Pessoa quando ele diz tudo vale a pena quando a alma não é pequena. e foi o caso eu acho de toda essa participação dessa live. Muito sucesso minhas queridas, eu tenho certeza, não só a vida longa, mas esse livro será uma referência nacional. Parabéns de novo. Um beijo em vocês. Gente, então vou finalizar aqui a live. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês e depois eu vou colocar o link para vocês adquirirem o livro na nossa descrição. Um super beijo, um super abraço e complementando a Lu que falou até um breve dia. Espero que até o Enuncibe em 2022 aí em Porto Alegre, né? Tchau, gente. Boa tarde, boa noite e bom dia para vocês que forem ver em outro horário. Depois, eu queria o teu contato, Débora.